A nuvem é um movimento na nossa leitura sem volta, a gente está ano após ano crescendo e a gente tem uma relevância e um foco muito grande em nuvem e dentro da nuvem, detalhando um pouco mais, principalmente para o setor público, a gente tem uma solução de nuvem privada que é muito aderente para o modelo do setor público, por conta da questão de dados que o órgão público ainda não se sente confortável para colocar numa nuvem fora do seu data center. Mas eu diria que hoje, para o governo, até pelo momento, pela parte legal que existe hoje ainda vigente, a gente tem na nuvem privada uma solução muito forte. A gente é super presente no governo como um todo, federal, municipal e estadual, com nuvem privada. Um grande desafio desse momento que a gente vive, de um bom serviço digital, é a integração de dados. O que aconteceu no passado é que as empresas foram criando soluções próprias com os dados próprios. Então, por exemplo, quando eu entro lá e passo o meu CPF, um órgão tem uma visão do André, outro órgão tem outro, outro órgão tem outro. Uma coisa que a nuvem ajuda muito nessa questão com o governo com a mentalidade aberta, como parece que está tendo agora, é justamente nessa integração de dados. A partir do momento que o André passa a ser um ente único em diversas bases, o consumo de serviço fica muito mais fácil. Eu vou colocar o meu, sei lá, o meu CPF ou o meu CNPJ ali e ele vai puxar a minha vida toda, entendeu? Onde que estão os meus IPTUs? Eu, por exemplo, posso ter um IPTU que está atrasado, porque eu não sei. Se eu tivesse uma integração e eu vou tirar meu RG e o sistema é capaz de falar, André, você sabia que você tem esse IPTU? Aliás, eu tenho uma campanha aqui para você pagar ele com desconto. Olha as oportunidades que se abrem. Então, integração e interopelabilidade é uma coisa muito relevante.